No Getsemane Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa luz Oh, vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê o Mestra chorar E foi por você que Ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus ao olhar aquele céu azul Pede ao Pai que quis ter o seu perdão Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa luz Oh, vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê o Mestre chorar Vê o Mestre chorar E foi por você Eu sei que Ele mostrou tanto amor 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 Carregou 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 minha cruz Vem ver os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vem ver o Mestre chorar Vem ver o Mestre chorar E foi por você E Ele mostrou tanto amor Vem ver os cravos nas mãos Vem ver os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Seu corpo a sofrer Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vem ver o Mestre chorar Vem ver o Mestre chorar Vem ver o Mestre chorar E foi por você Que Ele mostrou tanto amor Que Ele mostrou tanto amor Vem ver o Mestre chorar 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 Vem ver o Mestre chorar